Walter Luiz, Luiz, Luiz Mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre e trazendo uma curiosidade o primeiro troféu conquistado pelo CRB na sua história em uma competição oficial foi a Taça Veado referente ao torneio início do campeonato alagoano de 1920 promovido pela Liga Alagoana da época participaram o Ipiranga, o Eleven Nacional, Santa Cruz, o Brasil e o CRB e o CRB ganhou aquele troféu, a Taça Veado na época não havia nenhuma conotação do bicho, o bicho veado com o homossexualismo, como ocorre nos dias atuais Veado era uma importante fábrica de cigarros seria mais ou menos como a Sousa Cruz a marca de cigarro Veado era conhecida em todo o Brasil foi a primeira empresa a entender a força do futebol e investiu muito em propaganda patrocinando uma série de competições oferecendo troféus em todos os estados do Brasil em 1930, os cigarros Veados promoveram um concurso nacional para escolher o líder entre todos os jogadores do Brasil o concurso ficou mais restrito aos grandes estados do sul e do sudeste e o vencedor foi Russinho, do Vasco inclusive ganhou como prêmio uma baratinha um famoso automóvel da época para se ter uma ideia do que representou esta promoção a eleição para presidente do Brasil em 1930 teve 1 milhão e 800 mil votos já os votos para escolher o melhor jogador neste concurso dos cigarros Veado chegaram ao total de 6 milhões o torcedor comprava o cigarro e no verso da carteira tinha o cupom para preencher dizendo qual o melhor jogador Veado era o nome da fábrica e ela produzia várias marcas de cigarros como a Sousa Cruz fazia antigamente Hollywood, Continental a fábrica de cigarros Veado fazia também suas marcas como Aimoré e o Monroy então esta fábrica de cigarros ofereceu a taça Veado para ser disputada no torneio início deste campeonato alagoano de 1920 e o CRB foi o campeão foi este o primeiro troféu da história do CRB inclusive o próprio CRB em 1922 quando completou 10 anos de fundação fez uma publicação listando todos os troféus que conquistou na história e o primeiro era justamente a taça Veado então temos esta curiosidade na história do CRB Troféu Veado o primeiro troféu conquistado pelo CRB na sua história repetindo Veado era uma fábrica de cigarros e investindo no futebol ela oferecia os troféus de diversas competições em diversos estados do Brasil havia no passado outras fábricas de cigarros como havia a fábrica Veado inclusive encontramos uma que produzia um cigarro que tinha algo a ver com o CRB não a cor mas o nome mas isso é uma outra história o Brasil só vai fumar cigarros marca viagem pita pita devagar oi pita pita devagar e é chique ou quer rapaz mas que noivo camarada que espera namorada suas horas sempre em pé se o papai tem a janela da viago na canela e vai voando uma imoré hoje a minha mulherzinha foi fazer sua pesinha e o dinheiro não lhe dói logo mais eu vou brigar vou as notas separar pra comprar o meu monroio o Brasil só vai fumar cigarros marca viado fita pita devagar oi fita pita devagar e é chique ou quer rapaz oi ferrapado ferrapado fita de vídeo é coisa do passado mas até hoje muita gente ainda tem em casa essas antigas fitas VHS com inesquecíveis momentos da família um casamento um batizado aniversários uma formatura do ABC o parto de um bebê uma primeira comunhão e outras imagens com marcantes cenas da família não deixe se perder estes raros momentos da sua vida digitalizamos as imagens das suas velhas fitas de vídeo passamos estas imagens VHS para um DVD e também para o formato MP4 colocando o arquivo em um pendrive conectando o pendrive em uma TV com a entrada USB você assiste as antigas imagens de suas fitas VHS contato com Walter Luiz pelo Zap 98852-8890 a